No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a conta digital do Banco Intermedium que promete ser uma conta digital sem tarifas e com cartão de crédito de zero anuidade Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal para mais vídeos como esse É muito importante também você curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e seguir no Instagram, arroba contabilidade tv business Sem mais enrolação, bora para o vídeo A conta digital do Banco Intermedium é aberta pela internet Ela é super prática e também super rápida de ser aberta Você pode tanto acessar esta conta pelo seu celular ou também pelo internet bank aí no seu notebook, no seu desktop Mas vale dizer que é importante lembrar que somente pessoas físicas podem aderir a conta do Banco Intermedium Menores de 18 anos podem sim abrir a conta no Banco Intermedium Mas tem que ser representados pelos pais E para abrir a sua conta do Banco Intermedium o que você faz? Você vai lá preencher o seu cadastro, tanto pelo computador ou pelo aplicativo no seu smartphone Depois você vai enviar os seus documentos pelo seu aplicativo no seu celular E pronto, daí é só esperar a sua resposta Boa sorte! Depois que você consegue abrir a sua conta no Banco Intermedium Chega o cartãozinho pelos correios aí na sua humilde residência E você depois tem que habilitá-lo na função débito E o cartão é de bandeira Mastercard Mas Leo, quais são as vantagens desta conta Intermedium aí que você tá falando? Calma aí Fiote, eu vou te responder As vantagens são inúmeras Por exemplo, os TEDs são ilimitados e gratuitos pra você Quanto aos saques, você pode fazer saques ilimitados naquela rede de banco 24 horas Que são esses caixas aí que você encontra em vários lugares Como supermercados, farmácias e por aí vai Mas é muito importante prestar atenção se tem esses bancos 24 horas aí pra você Porque vamos supor que você mora numa cidade que não tem Aí já fica mais complicado Você teria que ter uma conta no Banco Intermedium Transferir para um outro banco para você poder sacar o dinheiro Então fica complicado Agora você mora numa cidade maior que já é atendida pela rede de banco 24 horas Que são aqueles caixas que eu disse que são encontrados em vários locais comerciais Aí é muito bom aí pra você tá aderindo esse tipo de conta digital do Banco Intermedium Você também pode fazer depósito por cheque via imagem no seu aplicativo do celular É muito interessante essa função Outra opção legal é a de você gerar boletos pelo PagFácil do Intermedium Legal Leo, mas qual é o valor mínimo que eu posso fazer um TED no Intermedium? Olha, o valor mínimo que você pode fazer um TED no Intermedium é de R$20 E a partir deste valor você pode fazer o seu TED à vontade Agora, o limite máximo é de R$5.000 por dia Mas esse limite de R$5.000 por dia, eu tô falando de limite para terceiros Se for ali um limite, por exemplo, para pessoa da mesma titularidade Aí é R$10.000 por dia Mais do que isso, você já tem que solicitar o aumento de limite Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a quantidade de boletos que você pode fazer ali no seu PagFácil do Banco Intermedium A quantidade que você é permitido são de 10 boletos por mês Agora, se você quiser mais, você solicita que é gratuito E o número de cheques que você pode compensar no Banco Intermedium é ilimitado e gratuito Então, você pode compensar de maneira ilimitada os cheques Mas preste atenção, o Banco Intermedium não te dá direito a usar cheque Ele te dá direito a compensar os cheques Outra coisa interessante do Banco Intermedium que eu tenho que trazer para vocês É referente ao cartão de crédito Que é um cartão de crédito sem anuidade A ideia deste vídeo é falar um pouquinho para você sobre esta conta do Banco Intermedium Que não é difícil de você fazer e é muito prática de você utilizar Então, eu recomendo que você acesse o site deles lá para conhecer um pouquinho Vale muito a pena, informação e conhecimento nunca é demais, não é mesmo pessoal? Então, se você tem outra dúvida, pergunte lá no site deles, no SAC Ou também pode deixar aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em responder No final deste vídeo, eu vou deixar um link deste lado aqui Para você conhecer um outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal, nem só de economia, educação financeira, contabilidade, a gente vive Desse outro lado, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se Agora sim pessoal, estou indo embora Muito obrigado e até a próxima